O que era pra ser uma viagem de compras virou pesadelo. Essas pessoas, alguns comerciantes, outros somente fazendo turismo de compras, tiveram acesso ao Paraguai por Foz do Iguaçu. Fizeram as compras e estavam retornando. Alguns ficaram em Minas Gerais, na região de Frutal, outros na região ali do Triângulo Mineiro. E aí, quando o ônibus já estava chegando aqui próximo a região metropolitana de Goiânia, mais precisamente em Senador Canedo, ele foi abordado por esses homens que se identificavam como policiais. Eles não estavam fardados, mas somente com um distintivo da polícia militar no peito. Eles fizeram a abordagem, estavam em dois carros, pararam o ônibus com arma e empunho e começaram a pedir às pessoas para ver o que elas carregavam de mercadorias. Os passageiros ficam com medo de aparecer e sofrer represálias por parte dos policiais envolvidos. Falou pra todo mundo desligar o celular, ninguém põe a mão no celular e colocar a mão na poltrona da frente. Ali ele começou a abrir os pertences dos passageiros e subtraindo todas as mercadorias que encontrava no interior das suas bagagens. No caso, celulares, perfumes e tudo que ele achava ali de valor bom, eles saíram arrecardando dentro do ônibus essas mercadorias. Depois disso, eles foram no bagageiro do ônibus e lá começaram a recolher produtos eletroeletrônicos. Coisas de maior valor. Empilharam tudo fora do ônibus e depois pediram que as pessoas fossem embora, que entrassem dentro daquele veículo e deixassem o local. Foi tudo assim, rápido, né? Foi estressante, nós nos sentimos vulneráveis, né? Porque o que nós esperamos da polícia é que ela nos proporcione a segurança, né? E não foi isso que tivemos. Mesmo bastante assustados, os passageiros resolveram ligar para a polícia. Entraram em contato com a polícia militar e uma equipe de inteligência da PM, a partir das características que eles deram aos policiais, conseguiram chegar aos envolvidos. Até agora, só um envolvido foi preso. Ele, que não é policial e está no quarto DP de Aparecida de Goiânia, foi até a mesma delegacia na noite do crime e informou que o veículo usado no roubo tinha sido furtado horas antes. Por isso, já ficou detido por falsa comunicação de crime. Os outros envolvidos que a polícia civil já tem conhecimento são policiais militares. Segundo o advogado, eles vão se apresentar na delegacia ainda nesta segunda-feira. Caso eles não se apresentem, o delegado pode pedir a prisão preventiva dos policiais. A princípio, eles vão ser indiciados por roubo qualificado pela quantidade de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Se restar comprovada a formação de quadrilha, o indiciamento deve ser elevado para associação ou até organização criminosa. O sentimento também é de revolta. Nós temos que denunciar porque são pessoas que nós pagamos com nossos impostos, que é caro demais, para nos defender e do qual são os que estão nos assaltando, estão nos roubando. E se a gente ficar calado, esse país vai continuar do mesmo jeito. Mostra o pessoal aqui, a militar. Você vai filmar pra mim, viu? É? Você vai filmar pra mim. Vou filmar, filmar até a sua cara também, mostrando tudo aqui. Eu vou filmar pra mim.